Eletrobaque, Afro-Trap e Calha, Demi-Yoganet, Gui Moreno no Beat Caderno de pauta ou bloco de nota, se você tem uma ideia anota Qual a batida, qual é a nota, Dó-Ré-M-Fá, Sola-Sidola Tem das notíca e o samba de roda, tem as lustiga e as quita na moda Escravidão ainda é dívida ativa, sua apropriação que se quita agora Tudo tá na hora e não demora, mistura África, América, Europa, cultura Brazuca é pura, mistura, se o som não casa, desquita e não enrola Rua fora, brilha nossa, é brilha sonora, catira, bossa, gringa adora Ginga, capoeira, angola, susto é de rua, eu te pego lá fora Um ponte de rima feita na esquina, a gente improvisa umas linhas da hora No carnaval da avenida, Rio Oba em um lugar não importa Eu sou de pira, jogo no São Timas, salve bloco da ema e samba de prosa Baque, caipira e lá de cima o andródeo assina e aprova Ela é TROBAC, se sabe a letra já chega cantando Ela é TROBAC, se não sabe a letra então chega dançando Ela é TROBAC, se não quer dançar então chega pulando Ela é TROBAC, é só chegar Ela é TROBAC Concordo com Nietzsche, a vida sem música seria um erro Um acorde e um beat, a rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica, acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica, pica, rom, alto e bom som Com coral ou banda rural, urbana, sagrada, profana Católico, banda, um grunge, um punk, um groove, um funk Reggae, roots, rap, beat, sample Se é o mesmo coin, corre o mesmo sangue Do monkey beat ao beat do crank Hoje o carnaval só termina amanhã Quando é fim de tarde ou já é de manhã Cola com bonde, tem espaço na banca Com fome de rima de slum Tipo o rei mama após o ramadã Ela é TROBAC, se sabe a letra já chega cantando Ela é TROBAC, se não sabe a letra então chega dançando Ela é TROBAC, se não quer dançar então chega pulando Ela é TROBAC, é só chegar Ela é TROBAC Ah 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 Ela é TROBAC EletroBak, EletroBak, essa chegar, EletroBak